Música Fica com o Rafinha, permanece no ataque o Grêmio Aí o Rafinha, na perna à direita, levantou, fechado! Gol! Pelo meio limpa, jogada pro Pet Aí na virada de jogo, virou errado, não tem impedimento Agora pro Rômulo, pintou a chance do Grêmio Em velocidade, o Rômulo invadiu o pé da direita! Gol! Você vê que na área tá o Gabriel Santos contra a defesa do Grêmio A bola é levantada pra ele, vem de cabeça, ajeita, nasce pra trás E Galato sai, larga, a bola vai pra dentro do gol! Gol! Vai jogar outra vez a bola pra área do Grêmio De novo fechado, Galato! Gol! O Fluminense agora chega a 20 gols, um dos melhores ataques desse Campeonato Brasileiro Vem Fluminense, vai na área do Grêmio! Gol! E o Fluminense tem o contra-ataque, a bola vai pro Beto Entrou pela direita, contra o Willian, ainda o Beto ajeitou pro meio Vem atrás o Rogério, pode pintar um chute, vai pro chute! Que golaço! Gol! Aparece bem pela esquerda, Rafinha Ajeita ali pro leito, então toque e o gol! Gol! Vem o Beto tentando prender a jogada Volta pro time do Grêmio, vem o Poblo, perto da direita, pro gol! 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 Gol!